Por favor mano, que não tenha perdido a pulseira. Foi a primeira peça que estou a dar sem pau aqui a encontrar. Cerca das novidades do Porsche. Cheira, pode dar bem. Isto é uma história para se contar no outro dia, mas o Américo... Algumas pessoas saíram da casa. Não te falo de quilos na balança, mano. Todas as entranhas, tudo, unhas. Nunca tive assim esta dor tão acentuada. Eles pensaram que não era eu, mano. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Primeiro vlog aqui na Tuga. Já tinha o saudade de estar aqui na Tuga. Tenho muitas coisas para vos dizer, muitas novidades. Algumas das novidades são em relação à casa. Algumas pessoas que moravam aqui na casa saíram da casa. E neste momento, quem está na casa somos apenas 5. Sou eu, o Américo, o Gonçalo, a Dasha e o Mateus. Agora vocês perguntam, porquê é que eles saíram? O rival saiu porque basicamente ele estava só a fazer lives e o YouTube não era a cena dele. O Casaleiro e o Majestic tiveram uns estressezinhos lá em Leiria e eles tiveram que ir lá resolver. Entretanto, tiveram a passar bastante tempo fora. Acabou-se por decidir que mais valia eles ficarem por lá a resolver as coisas. E depois logo se via, falávamos melhor em relação a juntarmos outra vez. E isto são as notícias do Diário da Manhã da Casa do Canil. Não, era só para vos atualizar rapazes. Basicamente estamos cá só nós agora. Também está um ambiente mais organizado. Conseguimos trabalhar, tomar um pequeno almoço ao mesmo tempo. E sem ter pilhas de cuecas em cima dos nossos pratos. Tenho uma merda bueda triste para vos contar também como aconteceu. Já estão bem a ver. Aquele gajo... Há um gajo que tem uma foto de perfil de uma moto. Aquele gajo, juro-te, ele não tem vida. Ele leva a morar num quarto sem cama, com um portátil ligado ao wi-fi do vizinho. E ele está sempre assim a ver qualquer coisa para comentar. Mas pronto, a má notícia. Eu perdi uma pulseira. Não sei se vocês sabem de uma pulseira que eu costumo usar aqui no braço direito. Acho que perdi a pulseira no avião. Não é nada barata. Nada mesmo. Estou muito desculpido com isso. Vou hoje ao aeroporto falar com os perdidos e estados da Emirates. Para ver se consigo recuperar a pulseira. Deus queira que sim. Please. Que foi a minha primeira peça. Mas agora algo para me deixar feliz. E não só a mim. Também à Dasha, ao Gonçalo e ao Américo. É que temos o pequeno almoço servido. Vou servir aqui um baconzinho. Uma salsichinha. Três. E agora vai uns ovinhos mexidos. Agora quer uma frutinha. Passa aí uma frutinha. Uma frutinha cara. Uma frutinha. É aqui o kiwi. Bora cara. Ibi com salsicha. Bora cara. Queijo fresco. O teu avô bebe muita prota. Está sempre a dar puns. Vou agora provar. Salsicha normal. Ovinhos bem confeccionados. O Mateus cada vez mais percebe que eu... Comer salsicha do Américo. Muito bem. Mais duas negas. Mano. Toma aí. Mete aí. Mete aí. E a calhar para mim é um fruto. Não te falo... Que não te falo de quilos na balança mano. É demais. Não desfandizes em salsicha. Que é feita de ossos de porco. Sim rapaz. Aproveito para vos dizer. Que é salsicha. Não. Tapa assim os óbitos e não ouças nada. Que é para eu poder dizer. Não quero. As pessoas neste momento estão assim. F*** aquela p***. As salsichas é feitas. Com tudo do porco. Desde... Orelhas. Orelhas. Todas as entranhas. Tudo. Unhas. Tudo. E o fiabro também. Nesta coisinha que nós comemos e gostamos muito. Bom apetite. Bem rapaz. Já chegamos ao aeroporto. Estou com uma dor aqui de costas. Não é bem dor de costas. É tipo o pescoço e as costas. Tipo a ligação. Parece que me dói estar numa posição natural. Entendem? Não sei o que é que se passa. Nunca tive assim esta dor tão acentuada. Também muito desconfortável. Olha estou aqui a tocar num sítio onde está. Onde me dói exatamente. Vamos lá procurar a banca da... De Emiratos. Para podermos aceder aos perdidos e achados. Porque... Por favor mano. Que não tenha perdido a pulseira. Por favor. Bem estamos aqui um bocado à Nora. À procura da banca da... De Emiratos. Vamos ali ao sítio onde fazem o check-in. Vamos ver se nos conseguem ajudar. Pá. Foda-se. Mas juro-te-se. Por favor mano. Pronto. Um valor bastante alto. Ok. E eu vim aqui saber onde é que eu posso... Já esteve na Ground Force? Não. Tudo que é achado a borda é entregue primeiro à Ground Force. E depois é que nós recolhemos. Eu penso que... Já foi a três. Três. Eu não tenho a certeza. De qualquer forma eu aqui também não tenho como ver isso. Vá lá abaixo primeiro. Vá lá abaixo primeiro. Vá aqui tem os elevadores. Deste um piso aí. E vai... Vai tudo para o seu lado direito até lá ao fundo. Dê este piso aqui em baixo. Ok. Lá ao fundo tem um balcão da Ground Force. Sim. Ground Force. Ok. Vamos ter que ir ali à Ground Force. Ver se tem lá a pulseira. Vamos lá à Ground Force. Se eles tiverem a minha pulseira lá resolve-se logo lá. Porque eles geralmente ficam primeiro com os objetos que ficam perdidos nos aviões e só depois é que entregam às companhias. Mas pronto. Como já passaram três dias eu tenho quase a certeza que eles já entregaram à Emirates. Mas pronto. Ela disse para ir verificar na mesma porque para ela não perder tempo para ir ao escritório e não sei o quê. Olá. Boa tarde. É o seguinte. Eu fiz um voo há três dias. A Dubai Lisboa na Emirates. E eu acho que deixei lá uma pulseira. Dentro do avião? Sim. Dentro do avião. As coisas daqui já devem ter ido para a Emirates. Ela disse que as únicas coisas que se acharam nos aviões perdidas desde o dia 9 foi uma máquina de fazer massagens e um telemóvel. Agora, como já passaram alguns dias, três dias, para ser mais específico, eu acredito que eles já tivessem passado a coisa para ali. Eles disseram que até agora tinham ali uma máquina qualquer de massagens e um telemóvel. Ok. Desde o dia 9 até hoje. Fechados. Mas há a possibilidade de eles não terem visto porque é uma pulseira tipo, é uma coisinha minúscula para não ter visto. Não tem entrega-bordo. Nós, Emirates, nós temos a Ground Force que nos faz todos os serviços. E é a Ground Force que recebe todos os achados. E tinha mais uma pergunta que é, pronto, este era o nosso assente. Só que nós à frente tínhamos a fileira do meio, toda livre. Então nós fomos para a frente. Mas descrevem isso. Eu acho que tem lá um sítio e nós recebemos muitos desses... Para fazer a descrição. Ok. Para escrever free text. Está bem. Explica isso tudo. Eles vão ver se foi lá encontrado alguma coisa. Ok. E vão-nos questionar também de certeza porque o seu avô chegou aqui. Já viu aqui, mas nós voltamos a ver. Queremos fazer o preenchimento de um formulário no site da Emirates. Queremos pedir-lhes que verifiquem o avião ou o sítio a Ground Force onde eles escolheram o item. Vamos agora ter que ir para casa preencher o formulário da Emirates e pedir-lhes que vejam, não é? O avião ou a Ground Force do Dubai ou o que seja. Por favor, perder esta pulseira era tipo... Não é só pelo valor, percebes? É mesmo... Foi a primeira peça. É mesmo bem importante. Entretanto, pronto. Mais novidades. Eu ainda vou fazer um vídeo acerca das novidades do Porsche, que eu já tenho novidades. Eu sei que isto está a ser um processo demorado, mas como vocês sabem, estamos a legalizar um carro alemão. Não está a ser assim tão fácil porque acho que o carro originalmente é da Grécia, mas nós fomos buscá-lo à Alemanha e então estava a haver uns problemas. Mas e isso tudo? Eu vou fazer um vídeo amanhã ou assim. Utilizar-vos disso. Ai ai, tenho que fazer um vídeo dos custos do Dubai. Entretanto, tem notícias também para hoje. Vamos ter lá uma equipa de limpeza em casa. Vou fazer uma limpeza geral à casa. E é isso. Agora vamos ao banco tratar de mer** chatas. Carro de la massa. Ok rapaz, já chegámos a casa. Estou cheio da fome. Mateus está aí a fazer maminha. Hoje é no churrasco, não é Mateus? Hoje é um churrasquinho e arroz biru biru. É um arroz com bacon, ovo, batata palha. É tipo arroz, ovos rotos. Mais ou menos. Bem parecido. Top. Vamos fazer um churrasquinho agora, maminha. Começaste de fome. Já resolvi o problema no banco. Pronto, basicamente a Via Verda tinha que associar um novo cartão para os débitos da Via Verde. Pronto, é isto. E depois da saga? Achei uma maracujá. 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 Achei uma baracujá, mano. A minha fruta preferida é maracujá, by the way. Entretanto, já estão aqui as churrasinhas de limpeza. Onde é que estão? Estão lá em cima. A Francisca está ao caminho, já falei com ela. Ah já? Está? Está a caminho? É isso que nem é isso. Olha, 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 olha. Américo. Esquece. Américo. Américo. Isso é uma história para te contar no outro dia, mas o Américo quase que fez com que me viessem matar. A má f*** de beleza. O fã do canal que me viu no Lidl e deu um toque, deixem aí no comentário para me saber o que é. Já te foram... Te foram me cumprimentar hoje. Agradecendo. Agradecendo. Mateus está a ficar famoso. Quero explicar o que é que foi isso? Vocês lembram-se o Majestic morava cá em casa, certo? O Majestic não aparecia muito nos vídeos. Está a falhar. Mas ele costuma... O Majestic morava cá conosco, vocês sabem quem é este gajo aqui. E o que é que acontece? O Majestic tem uma forma muito peculiar de coexistir. Que é esta assim. Por exemplo, uma pessoa normal está sentada à espera do almoço, não é? O Majestic está assim. Mesmo na cadeira, ele está assim. Mano, põe a comida na maminha aí, mano. Grande abraço para o Majestic. Temos saudades tuas, meu p***. Temos saudades. Rapazes. Qual é a sequência? Estive à procura da pulseira. Já mandei formulário para Emiratos. Tudo e mais alguma coisa. Não encontro a p*** da pulseira. Estou muito f***dido. Estou muito f***dido. Muito f***dido. Muito f***dido. Estou a dar sem pau a quem encontrar. Eu vou encontrar essa pulseira. Ou não me chamo Américo João Sampaio da Silva. Mano, tu ias me f***dendo. Tu, Gonçalo. Porque tu meteste o meu bilhete a Américo Sampaio da Silva. Eles pensaram que não era eu, mano. Mas já rapazes. Agora já estou mais animado. Mas estive bem f***dido durante o dia. Ainda estou com um bocadinho de esperança. Pode ser que a Emiratos mande um e-mail a dizer Encontramos a tua pulseira. Vem buscá-la. Não sei onde. Espero que isso aconteça. Não sei se vai acontecer. Mas já era para vos pedir desculpa porque o vlog foi mais curto. E geralmente não é assim. Ainda bem que assim nestes vídeos pequenos também dá para ver o pessoal que realmente vê os vídeos sempre. É assíduo. Obrigado a quem viu. Deixem like, comentem, partilhem. Ativem as notificações para não perderem os daily vlogs. E... Fiquem vivos para o próximo. Seus cães... Ui, fora com isso, mano.